Se você gostar, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, curta e comenta. Bom dia! Vamos para o vídeo de hoje. Tem pessoas que falam que amam seu parceiro, sua parceira, mas no momento mais difícil da vida daquela pessoa, ele simplesmente abandona sua parceira ou seu parceiro. Agora você me diz, que amor é esse? Que a pessoa, quando está ali no momento mais difícil da vida dela, é abandonada pelo seu marido, pela sua esposa. Sabe por que isso acontece? Porque essa pessoa nunca te amou de verdade. Seu companheiro nunca gostou de você de verdade. Infelizmente, essa é a realidade. Porque a gente, quando gosta, a gente vai até o fim da vida com aquela pessoa que você, que está aí do outro lado da telinha e me escutando agora, é você mesmo. Você vai até o fim da vida com essa pessoa que você escolheu para estar do seu lado. Ah, mas ela está velha, vai ficar com ela. Ah, está doente, você vai ficar com ela. Isso, se você gostar realmente do seu parceiro ou da sua parceira. Porque o amor é assim. Mesmo nas dificuldades, você pode estar desempregado hoje, começando a namorar alguém. Está ali na luta para conseguir um emprego. Você batalhando ali todos os dias, correndo atrás do seu emprego, fazendo seus conteúdos, seja lá o que você quer fazer da sua vida. Essa pessoa, se ela gosta de você, ela nunca vai te abandonar. Pelo contrário. Ela vai estar ali andando lado a lado com você, construindo, tijolinho por tijolinho, tudo aquilo que você deseja para a sua vida. te ajudando diariamente nos seus sonhos. Agora, se ela não gosta de você, ela nem vai chegar na metade do caminho com você. Sabe por quê? Ela vai te abandonar. Ela vai ver você passando dificuldade e simplesmente vai te deixar para lá. Isso porque ela nunca te amou de verdade. Ela nunca quis a sua companhia. E o pior de tudo, tem pessoas que estão do seu lado só por interesse. Tem pessoas que estão do seu lado só porque você tem algo a oferecer a elas. E isso faz você também ficar muito atrapalhado na sua vida, sabia? Então, você que está começando a caminhada agora, você que quer um relacionamento, está em busca de alguém para a sua vida, busque aquela pessoa que lute com você lá do início. quando você não tem nada, quando você está lutando para conquistar a sua vida financeira, para você ter o seu trabalho, seja lá o que for que você deseja na sua vida. Mas aquela pessoa deve estar ali sempre com você, mesmo quando você não tem nada, mesmo quando você está caminhando para crescer na vida. Se você achar essa pessoa, agarre ela e fique eternamente do lado dela porque essas pessoas valem ouro. São raríssimas na vida de alguém. Se você tem uma pessoa assim, não abandone jamais porque o amor é isso. Você estar do lado de uma pessoa nas dificuldades, desempregado, seja lá qual for a fase da sua vida, mas essa pessoa estando ali do seu lado diariamente, lutando com você. Isso sim é amor de verdade. Se você tem essa pessoa, fique com ela eternamente. E vocês terão um futuro brilhante. Hoje você pode estar passando dificuldade, hoje você pode estar desempregado, lutando para ter algo na sua vida, mas com a ajuda dessa pessoa, você será um homem, uma mulher abençoada e vocês terão tudo o que vocês desejam na vida de vocês. Gostaram do vídeo? Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, curta e comenta. E até segunda-feira, se Deus quiser, às 8 horas da manhã.